Música Como São Francisco cultivou o amor pelo Crucificado? Este amor de Francisco pelo Cristo Crucificado, ele teve formas bem concretas e essa primeira forma concreta de amor ao Cristo Crucificado e do Cristo Crucificado para com a humanidade se manifestou no leproso. Quando Francisco se depara também na região de Assis com a figura de um leproso, ele desce do cavalo, vai ao encontro do leproso, ajuda aquele leproso que para ele nada mais é do que um serviço prestado a nosso Senhor Jesus Cristo, uma obra de misericórdia que transformou radicalmente o coração de Francisco. Por isso, no final da vida, ele recorda, foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Quando eu estava em pecado, me parecia muito amargo olhar para leprosos, mas o Senhor me conduziu entre eles e eu tive misericórdia com eles. Portanto, esse gesto misericordioso de Francisco, esse amor de Francisco pelo leproso, depois vai se estendendo a todas as manifestações de pobreza, nada mais é do que uma resposta que ele está dando ao próprio amor misericordioso de Jesus revelado a nós na cruz.